a galera acabou o show aqui, mais um meu arco veio, Naldo é top galera, amo a Maria Vitória, ai eu amo, gente, a Patrícia tá fumando maconha, eu juro por Deus, ela tá tão louca, eu tô louca, que é que o pai dela tá fazendo uma desgraça nessa na vida dela, o Naldo vai no camarim, ela diz pro Naldo que na época que eu era solteira, as músicas dele era trilha da minha agora ela vai dar uma palhinha na mão, vai, vai, não, espera aí, não, sai de novo, que pegou bem a papada, vai, calma, tem que ter calma, calma, que eu vou cantar, calma, ela vai cantar Brasil, tô na guarda, pega o doce de leite, é galera, é chantilly a música, ela falou doce de leite, será que a pessoa tá louca de chegar no artista e dizer que a música dele é doce de leite, enquanto a música é chantilly, não sei não, essa patrícia tá ficando louca, Deus, a conversa agora é séria Brasil, estamos aqui com Ana Patrícia e a dona Luana, e vamos dizer umas coisas a vocês, se esse povo tivesse o corpo dessa cidadã, olha o corpo galera, Débora Seco, olha o corpo, se eles tivessem esse corpo, eu fiz a seguinte pergunta, quem vocês pegariam, pra passar umas horinhas de alegria, Patrícia deu o nome uns 4, 5, Riva dos 10, Luana dos 3, e eles vão dizer pra vocês, quem seriam os artistas que eles pegaram, que eles pegariam se tivesse esse corpo, se você tivesse esse corpo, quem você pegaria? Olha, nem titubeava, pegava logo o Fábio Assumpção mesmo, ave maria! Tem mais algum? Tem o Barreto, da dupla Bruno Barreto, eita canse, chorou agora! Do milionário e Barreto! Pega um pouquinho hein? Do Marciano, do milionário e Barciano, Bora, bora, cuida Não, sério Eu ficaria tranquila Leonardo Zezé de Camargo Luan Santana E você, cidadã, quem você pegaria? O Jorge Jorge? Bora, Ina Sim E o outro não tá lembrando A mulher do Zezé me segue, aí tá fodida A mulher do Jorge me segue, hein, galera A Tiane também me segue Eles tão lascados Só você que se livrou, não foi, meu amigo? Foi, deu certo, né? E você, Simone? Quem que você pegava se você tivesse aquele corpo? Porque esse corpo dele eu ainda pegava um monte Você já acredita? Sim Mas como eu sou casada Meu velho é gostoso Se eu fosse solteira Eu vou dizer quem eu pegaria Ximbinha Gostado, safado Pegaria Cacá Diniz Pegaria Carlos Henrique Galera, tudo a brincadeira, certo? A gente Fiquei só dando risada Descontraindo E eu fico por aqui Ficou saudade do meu velho Que ele tá longe Todo mundo aqui é comprometido, tá? Eu tô namorado, tá? Estou à procura de um novo amor Tu o que, Luan? Estou à procura de um novo amor Esse daí vai pro meu marido Marido Que love Demais Saudade Como é, Luan? Eu estou na crise Nunca pensei que ela fosse mais Bater na minha porta Luan, faz isso quanto tempo Que tu não trouvilusca? Tem uns Quatro meses Há cinco meses Por aí Que maré rara Deve estar Seis meses Seis meses? Isso Seis meses Eu tô indo lá Farrar meu gosto Vem, coleguinha Coisa linda Dá até dó de comer Aí eu vou explicar Olha o sono Olha o sono E eu mandei uma pro Jeff Morales Agora Que eu queria ajudar ele Que é a coisa mais Eu ficaria no meu nome Nossa, eu gravei a música Nossa, essa é do Jeff Que eu fiz pra ele Que é Que fala assim Aqui na Casa da Taem Eu bebi, comi O que me deram O que me ofereceram E aí do que sobrou E aí do que sobrou Nas mesas O que me deram